Mas eu só falo pra caramba Só que aí Veio Neto, ficou Neto E assim foi indo E você meteu o gol no Carandiru né Porra, essa foi uma história fodida Porque antigamente tinha seleção Jogava no Carandiru Jogava nos presídios e eu fui lá Nós jogamos contra a seleção Não sei se dá pra colocar a foto Acho que o Cascão deve ter a foto O Cascão tem a senha Até do meu cartão Filha da puta A verdade é assim, se você Olha o que tem de preso E os presos mais perigosos Não podia assistir Tinha 3 mil presos E nós jogamos contra a seleção dos presos Carandiru Foi 2x0, 2 gols de falta meu Mas os caras eram bons também ou não? O que meu? Porrada velho Porrada Que isso? Tinha 3 mil presos assistindo E a pressão? A pressão meu irmão, eu fiz 2 gols Foi 2x0, 2 gols meu Você não ficou com medo de apanhar lá? Eu não, o goleiro que perdeu os dois braços Cortaram os dois braços dele Tomou os gols, né? Tomou 2 gols, se fodeu No canto dele E era de terra aí É mano Hoje é uma praça, né Carandiru? Hoje é uma praça ali, né? É um parque, né? É um parque Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau E aí